Estamos aqui no churrasco no outubro que o Ranin faz o Ranin é assim, sabe? Mais nove horas da noite e o Ranin está sendo churrasco aqui escondido atrás aqui do carro dela tá vendo? e fica assim os vizinhos só sentem o cheiro e ficam tudo com água na boca o Ranin está sendo hinduíça o Ranin já sou bisteca de porco o Ranin está fazendo churrasco para 20 pessoas só que só tem eu e ele aqui o Ranin mostrando aqui coronita extra o Ranin está enchendo a cara como se não houvesse amanhã e essa churrasca dele é assim ela vai rodando não precisa ficar rodando a carne não ela vai rodando tem um motor aqui esse que é o motor, né? esse que é o motor dela isso aqui esse aqui é o motor dela tá? a Ranin é folgada o Ranin gosta de ficar por na mão para virar não aí o Ranin diz que assim não queima carne porque o Ranin queimava a carne toda, sabe? o Ranin já comeu uma peça de picanha, foi? já quando eu chegar comeu bisteca, Ranin? ou não? comi uma só comi um bisteca de zezé o Ranin é assim, estava na rua, sabe? o Ranin mandou foto e filmagem 20 dólares de picanha é, 20 dólares de picanha o Ranin é louco já pegou já o Ranin ontem estava com preguiça depois mais uma de mim agora caiu neve, entendeu? frio da porra não está aqui, é ação carne o fogo aí, ó e esse fogo? esquenta a cabeça com o fogo não tem medo tem medo é o Ranin assim, sabe? nossa tenho medo Ranin abominando aí, ó pra vocês verem melhor o quente, Ranin Ranin, quer que você me filma, Ranin? não sei se o Ranin filmar aqui é que o Ranin pode, que é o Ranin fica só bebendo vem, corre gente I'm going to be the steque I'm going to be the in the streets I'm going to be the streets I'm going to be the streets Ranin, I'm going to be the streets par e fala besties in the streets? E ali a picanha Rani, filma a carne lá Filma, né Você tem que chegar uma pedra churrasqueira Tá quente, eu tô capotada aqui, gente Eu tô todo capotado Eu gosto de afrontar o dedo agora E aqui, ó, bisteca Tem cinco bisteca, Rani já comeu um E eles já comeu uma peça de picanha Muito horrível Vou ver cerveja, como é carne Rani é de sangue tipo O Isso que eu gosto de carne pura Eu sou sangue tipo A, então Não gosto muito de carne pura Não gosto, né, Rani? Rani é assim Peraí, Rani, se eu só... Filma ali a churrascinha que eu vou lhe pegar O meu prato de carne Peraí Tchau 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 Tchau